No início da tarde desta segunda-feira, dia 14 de novembro, a Avenida Cruzeiro do Sul foi palco de um acidente de trânsito que envolveu três carros e uma moto. Todos os veículos ficaram parcialmente destruídos. Segundo informações de militares do Honda do Quarteirão, um veículo Fiat Uno branco de placa HWP 3839, que é de Fortaleza, fez uma ultrapassagem equivocada e tocou em uma moto de placa NQV 1695, que era guiada pelo mototaxista Francisco Mácio, que foi a única vítima deste acidente. O mesmo foi socorrido para o Hospital Regional de Iguatu e falou para a nossa reportagem. O Fiat Uno também colidiu com um gol azul de placa HWP. HWN 4571, que estava estacionado nas proximidades da Avenida Cruzeiro do Sul. O seu proprietário, o senhor Márcio José de Araújo, explicou para a nossa equipe o susto que teve e como estava o seu veículo antes do acidente. O quarto veículo envolvido foi uma belina azul de placa HUX 3255, que estava estacionada e sofreu impacto dos carros envolvidos. Até o pneu de um dos veículos que estão envolvidos no acidente ficou dentro desta belina. Os militares do Ronda do Quarteirão estiveram no local e acompanharam toda a movimentação e afirmaram para a nossa reportagem que o proprietário do Fiat Branco, que foi o responsável pelo acidente, fugiu do local sem prestar socorro à vítima e também esclarecimento popular. A informação é o seguinte, fomos solicitados para atender uma ocorrência aqui no acidente de trânsito, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, mais precisamente aqui em frente ao posto Cruzeiro. O indivíduo aqui no Fiat, um tipo branco, com a placa de Fortaleza, o nome dele é Cícero Gomes Vieira de Souza. Foi fazer uma ultrapassagem proibida e veio a colidir com três veículos, sendo um mototaxista. O mototaxista caiu, foi ao solo e estava apresentando, sentindo uma forte dor no local dos quadril. Foi encaminhado para o hospital regional e, em seguida, o mesmo veículo causador do acidente colidiu com um gol e veio a colidir agora com essa belina. E, no caso, um veículo que causou um transtorno enorme, ferido apenas a mototaxista ter cesado no metro. E aí o B, você evadiu do lugar, cara? O cara evadiu-se do local, a gente identificou o proprietário do veículo, inclusive ele recebeu aqui, signotificação de trânsito aqui pela Polícia Rodoviária Federal e evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.